Quando algum partiu pra guerra, Irmã já chorou Quando algum partiu pra guerra, Irmã já chorou Quando algum voltou vencedor, Irmã já cantou Quando algum voltou vencedor, Irmã já cantou Pogum, ogum de onda, Pogum, ogum sete ondas Pogum, ogum de onda, Pogum, ogum sete ondas Pogum, ogum no mar Pogum, ogum na areia Pogum, ogum no mar Pogum, ogum na areia Quando algum partiu pra guerra, Irmã já chorou Quando algum partiu pra guerra, Irmã já chorou Quando algum voltou vencedor, Irmã já cantou Pogum, ogum de onda, Pogum, ogum sete ondas Pogum, ogum de onda, Pogum, ogum sete ondas 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 Pogum, ogum sete ondas